Soluções netoemáticas Sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui com mais um Reboço DETICAMES São mais 2.900 VBUCKS Muito bom portanto temos aqui 2.900 VBUCKS Obrigado Obrigado Pau 45.780 VBUCKS Chegamos aos 50.000 Vamos ver Vamos ver Portanto vamos então aqui à nossa loja Portanto são aqui algumas coisas fixas E esta é a loja então para dia veee para dia 22 de Setembro Portanto temos aquirolto Este é o concepto de 1ª Baldualph Este é o 2º e este é o 3º concepto E este é결�áção para este novo capítulo O ensino dos equipamentos 3 estilos Está aí para arrasar esta nova skin Portanto, muito fixe, pá, tá espetacular, até parece uma pilota de aviões, uma pilota, pilota, hahaha. Depois, o que é que temos mais? Teste da colisão, portanto temos aqui o Crash, porque via o MTL dos táxis, portanto temos aqui indo assim para o azul, tá muito fixe. Temos também aqui o boneco de testes, que eu já adquiri, claro. Temos aqui também o Cucurutu, 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 portanto temos aqui esta série toda, temos aqui o emblema, uuuu, muito fixe, mais uma seguida para armas e veículos, está nice, e temos aqui o Crono, Crono, yeah. Quais vezes foi Bugs, também está a sigla, temos então aqui a Tempestade de Iria e a Guerreira Atemporal, um parto de conjunto, Ereios Imortais, Temporada 9, minhas vezes foi Bugs, tem 3 estilos com o máscara, com o máscara e o capuz, sem o capuz, aliás sem a máscara, e agora sem o capuz, assim é que é. Uuuu, isso é muito gira. Cabelo L'Oreal. Também o Cimitarra, aí está, meus amigos, é mais uma skin espetacular, com aquela barba, parece-me Prince of Persia, oh yeah. Depois de cabelo, meninas, vocês vão rezar nos meus pés. Depois temos a Mestre da Arrancada, aí está. Tinha a versão masculina nesta skin por causa de um estilo com a espada, que era muito fixe, portanto também é de estilos, portanto com e sem capacete. Temos a original mix, futurista, 200 bugs. É uma música que vocês já conhecem muito, eu por acaso curto. Temos então o Arraso, e depois temos a Emissária. Uau, a Emissária está muito, nice. Isso de segundo melhor não existe. 800 bugs, temos o Balético. Oh my god. E temos o Taxi! Tocchi! Um bar, um bar! Depois temos o Surfista Prateado. Este é o último dia que vocês têm um Surfista Prateado na loja normal, a pena representar. Então vocês podem comprar a prancha e a picareta por 1.600 FB. Podem comprar a skin do Surfista Prateado com a mochila mais 1.000 e 500 VB. Tudo junto dá 3.100 VB. E vocês podem adquirir este Banda por 2.100 VB. Ou por 2.200, qualquer coisa assim do género. Portanto, sem combinar alguma coisa nesta loja, já sabem. Código NetWeb! Ok, está fixe. Está engraçado. Portanto é a loja de hoje. Fica bem, joga muito. E NetWeb is off. Arrasa em pau!